Música Fala aí seu xarope que não deixou de treinar nenhum dia André Aquiles aqui, canal Falando de Tri No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que? Checklist triatlo, ok? Então se você vai fazer sua primeira corrida, o que você precisa levar? Quais são as coisas que você tem que se preocupar? Aqui tem uma maneira, eu organizei de uma maneira bem simples para ficar fácil para vocês Eu e o Fernando, não esquece, se alguma coisa estiver ruim aqui na apresentação Ou na maneira como a gente vai fazendo as coisas Não esquece de deixar um hashtag ChupaFernando Para a gente dar aquela sacaneada do nosso editor Que by the way, está preguiçoso Então já faz um tempo que a gente não coloca vídeo novo aqui no canal Porque ele tem os vídeos e não está editado, ok? Então não esquece, deixa aí um hashtag ChupaFernando Com tudo isso dito galera, vamos para o que interessa, vamos para o vídeo Então a primeira coisa é, por que eu coloquei essa foto aqui? Essa foto aqui é o triatlon olímpico que a gente tem em Vinha do Mar no Chile Eu participei desse triatlon, já dá para se ligar aqui Que a água aqui não é tão calorosa, né? Então a gente está aqui no Pacífico Tem uma galera aqui com proteção adicional porque a água é um pouco mais fria Mesmo sendo numa boa época aqui Aqui é pleno verão e supostamente é janeiro ou fevereiro Mesmo assim a água está um pouco fria E algumas coisas aconteceram nesse triatlon Então por exemplo, eu esqueci de levar a sapatilha da bicicleta E claro, você fazer o trajeto completo pedalando com o havaiano com o tênis A corrida não vai te ajudar a ter o melhor desempenho Então tem algumas coisas que são importantes Eu por sorte nessa corrida consegui comprar uma sapatilha lá mesmo em Vinha E no mesmo dia eles instalaram na minha bike também o pedal Então deu tudo certo No entanto, não é o comum Por sorte eu fui um dia antes e deu para fazer tudo isso Vamos separar o vídeo aqui por esporte Também para ficar mais simples para vocês entenderem Então, primeiro esporte Se liga aqui, o Fernando não colocou nem a sinta ali nas paradas Essas coisas que eu falo Vamos para o endereço Então primeiro esporte, vamos falar de natação Para natação, o que eu deveria levar para uma competição? O trisuit, certo? O neoprene Básico Uma touca E aí muita gente aqui vai se perguntar Ah, mas a touca, geralmente no kit da competição Eles vão te dar uma touca Para que eu vou levar uma touca adicional? E se essa rasga É muito comum em competição Entregarem para você Não a melhor touca do mundo Então você ter uma substituta Pode ser algo bacana E outra coisa que eu aprendi também Colocar a sua Que você já está acostumado Vai belezinha Primeiro Depois você colocar a outra por cima Não é mau negócio Ok? Então aprendi isso com um companheiro Que tem muito tempo de triatlon E de verdade faz diferença O óculos de natação Claro E você não vai testar nada novo aí Então o ideal é o óculos que você está acostumado a usar na piscina E que funciona bem E o ralar Esse óculos também sirva para águas abertas Lubrificante Lubrificante Por que lubrificante? Para quem ainda não nadou em águas abertas Principalmente no mar Com o neopreno Fique avisado Que vai entrar água pelo neopreno E o atrito da água salgada Com o neopreno Principalmente aqui No pescoço Incomoda E você termina queimado Com uma cicatriz Dependendo do tipo de neopreno Ou o que você fizer Então levar um lubrificante Passar principalmente nesses lugares Onde vai ter posse com a pele É importante Sandália vaiana Por que sandália vaiana? Porque em algum momento Antes de entrar na água Você vai estar andando com o neopreno E você não vai estar com o tênis Ainda nesse momento E o tênis vai ter ficado ali na transição Então se você levar uma sandália Uma vaiana Vai te ajudar muito nessa hora Toalha de rosto também Para que? Saiu da água na transição Antes de colocar o tênis A sapatilha da bike Você vai querer secar um pouco o pé Para não estar com o pé tão molhado Algo express Então ter ali uma toalhinha de rosto Vai te ajudar bastante E um óculos extra Se der em mim No teu óculos de natação Que você está acostumado Não tem problema se levar um extra Certo? Então melhor prevenir que remediar Se você tem um antiguinho Que você está acostumado a treinar Não funciona mais Ou o que seja Leva um extra Não custa nada Desde a perspectiva de ciclismo Que normalmente é o que mais Vai requerer equipamento aqui Básico, certo? Então levar bicicleta é bom Garrafa de hidratação Também E normalmente aí no dia No dia que você deixa A sua bicicleta No parque cerrado Quando é um teatro menor Normalmente eles deixam você Colocar no mesmo dia A bicicleta Então você já leva tudo Mas é comum que você deixe Por exemplo Num Ironman 70.3 No completo Você vai um dia antes Parque cerrado O parque fechado Deixa a sua bicicleta E depois Só no outro dia Que você vai levar A hidratação E deixar de manhã Também uma bolsa Se você tiver no quadro A bicicleta Para colocar alimentação Um cinto de corrida Sempre recomendo cinto Porque diferente Da corrida de rua Que você pode colocar Um número preso Aí na sua roupa No triatlon Idealmente Depende da corrida Você vai ter que usar Também o número No ciclismo Então você ter o cinto E no ciclismo Só colocar ele para trás E depois na hora da corrida Mudar ele para frente Vai te ajudar A ganhar tempo E ter menos incômodo Você não vai querer ter isso Na tua roupa Quando você tiver Com neopreno Neopreno, por exemplo Um kit de troca de pneu Básico também Por mais que eu Por exemplo Eu sempre levo a bicicleta Na revisão Troco pneu Principalmente ser uma corrida Importante para não ter que trocar Mas ter um kit importante Principalmente corrida mais larga Uma bomba Para encher o pneu Chave Além típica Para montar e desmontar Bicicleta Ou fazer algum reparo Já aconteceu comigo De cair no meio De um triatlon Por exemplo E fui comer uma banana Uma curva Carri Enfim E aí O banco Entrou para dentro Tive que tirar ele um pouco Então ter uma alien Nessa hora Vai te ajudar muito CO2 também Para ganhar tempo Para inflar o pneu Furou Trocou Como você já perde tempo Na troca Da câmera Você tem um CO2 Para inflar mais rápido Vai ajudar bastante Capacete Básico Óculos Normal Esquecer também Então lembra disso Óculos Terceiro Terceiro Camisa Imagina você com a roupa no dia da corrida antes de armar a sua mala Ou se não, entra aqui no vídeo e tá tudo mastigadinho Ah, se eu não fizer isso aqui, o Fernando me mata Não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal, vem ser parte da família E ativa as notificações que vocês sempre vão ser avisados para os próximos vídeos E na descrição do canal tem link para Telegram, Instagram, Facebook, tudo essas paradas E parte do canal aqui, o que a gente quer é criar comunidade Então você vai conhecer um monte de outros triatletas, quer mandar perguntas A galera lá no Telegram é super ativa, então manda lá e a gente vai se falar E para a corrida, último passo, claro, tênis de corrida Eu recomendo que o tênis tenha elástico no cadarço Facilita muito, vocês vão ganhar alguns minutos ou segundos importantes A meia de corrida, se você usar meia para correr Eu gosto de usar meia, por exemplo Viseira ou um boné Eu... Tem corrida que eu uso, tem corrida que eu não uso Ultimamente eu tenho cada vez me preocupado, mas só eu não uso o boné E um óculos de sol Se você já vem com um óculos do ciclismo Você só vai manter, você não precisa se preocupar No entanto, preferi deixar ele aqui para avisar vocês E extra Vamos mover meu cabeção aqui para ficar incomodando vocês Extras Kit de emergência Por se acaso, principalmente em triatlon mais longo é importante você ter informação médica, por exemplo, protetor solar O creme chamois é um tipo de creme lubrificante O número da corrida, claro, você precisa ter o cinto, a gente já comentou Você precisa de alimentação, gel de performance, comida, bebida, pós, corrida Tudo isso é importante você levar também E as bolsas de transição, se for um Ironman, vão te entregar o número correto de bolsas E a informação do que você tem que colocar em cada uma E se fizer frio, vai na minha Eu fiz o meu primeiro Ironman completo, eu fiz lá na Argentina, em Mar del Plata E fazia frio Então eu tive que comprar roupa um dia antes Para complementar, porque eu não estava esperando que fosse fazer frio Porque era novembro, tá? E no final, fez frio, tinha bastante vento E eu recomendo que vocês se preparem sempre para cenários distintos Ok? Um corta-vento para o ciclismo Então sempre pensa no que pode acontecer E com isso tudo dito Acho que a gente termina aqui o nosso vídeo Só antes de eu terminar Vocês criam esse monstro Agora eu sempre tenho que falar na frase do vídeo E a frase desse vídeo é Eu faço da dificuldade a minha motivação A volta por cima vem na continuação Charlie Brown, ouvinte Santos Na verdade o ouvinte está em A.E. mas Eu e o Fernando, a gente gosta do Charlie Brown E tem uma frase do Charlie Brown hoje aqui Beleza? Vocês gostaram do vídeo? Não esquece Deixa o like Se inscreve Se tem algum tema específico que vocês gostariam Que eu comentasse aqui Avisa E eu, o Fernando e toda a equipe aqui A gente vai buscar a maneira de gerar o conteúdo Beleza? Espero que tenha ajudado Espero que lhes ajude para as próximas corridas E logo tem mais vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau